olá para todo mundo que está assistindo esse vídeo bom hoje vou trazer aqui meu 1cc de touhou 10 é montanha face é que é o minha famosa horrível aí que a traduzindo ficaria montanha de agora esqueci o que significa mas enfim é vamos ver eu estou a colocar o replay já aqui começar já já falando é eu escolhi o tipo o reino é que é o tiro tiro que vem com aquele de tiro b por causa que eu acho que é o melhor tiro do jogo ele dá bastante dano e também ele dá bastante dano e o personagem é bem rápido também eu não tem por que não escolher esse aí a não ser que você queira usar o bug né que é outro personagem que agora esqueci o nome mas tem um bug que se você tiver entre o poder 3 por aí acho que se você tiver entre o 3 e o 4 o seu poder fica muito muito grande você consegue matar qualquer coisa mas nesse caso eu não vou jogar com um bug então o tipo mais forte desse jogo sem ser o bugado uma coisa que dá para perceber nesse jogo é que ele não tem bomba né e ao invés disso esse jogo ele usa um sistema de bomba bem diferente que tipo você você gasta poder quando você usa bomba você gasta um de poder e aquele power ali no canto ele ele é ele é tipo o seu poder mesmo ele serve como poder mas também serve como bomba então nesse caso você tem bastante tem bastante bomba nesse jogo só que aí o negócio é que você perde o poder também e fica mais difícil de matar os bosses então tem essa só que quando você morre você se recupera bastante poder se recupera acho que 3 de poder eu acho então não tem tanto problema assim né mas mesmo assim é bom se manter na linha e tentar não gastar o poder o sistema de pontuação desse jogo eu não sei como funciona direito a única coisa que eu sei que ele usa um sistema de chen que é tipo aquele negócio no canto inferior esquerdo ele é ele tá é tipo aquele chen do lompat só que ele é bem mais de boa porque ele aumenta conforme você coleta item também então não é só matar inimigos né só coletar item também aumenta aquele negócio aliás uma coisa que eu eu não sei se tem em todos os jogos da série que eu roubo ou só tem nesse mas quando você chega você fica mais lá para o alto na tela todos os itens são coletados automaticamente com eles vem tipo um parece um imã que ele atrai todos os itens para você você vai lá para o mais para o topo da tela você totalmente no topo mas é mais para cima bem para cima na tela e eu não sabia disso nos outros jogos e se tem nos outros jogos eu não sabia só descobri agora mesmo e eu fui pesquisar mais quando tem tem um negócio tem um é meio estranho aí aí eu já coleto os negócio aí é meio estranho aí porque eu não sei se isso é dito no em algum em qualquer lugar do jogo é meio estranho mas enfim tá tá aí também serve serve como um sistema de risco é legal depois que eu descobri isso aí bem bem mais tranquilo de pegar o pegar os itens eu acho que já que eu me falado que tinha isso aí antes só que eu não sabia como funcionava pelo menos não nos outros jogos esse aí pelo menos sei que é mais ficar mais para o topo da tela para coletar enfim eu estou tentando usar o menos bomba possível e eu até que vou bem nos três primeiros níveis a coisa eu começo a apanhar bastante de burrice aí é um quarto nível depois eu começo a tomar mais cuidado começa a apanhar um pouco menos de novo no quarto nível ficou a coisa ficou bem feia aí nesses três primeiros níveis eu consegui se não me engano depois que eu lembro eu passei sem nem sequer usar bomba né nem perdi nível e nem eu dei bomba e também uma coisa a coisa legal desse jogo é a música dele né eu acho que é meio óbvio falar isso mas tipo a música desse jogo eu acho que ela é uma das minhas preferidas da série eu acho que é a minha preferida porque tipo ela é ela tem aquele tem um acho que de todos os jogos ela tem o que ele parece que um foca bastante nesse o ápice desse estilo de música eu acho que esse jogo ele é o que tem ele é o melhor é o melhor em termos de música pra mim essa terceira fase tem uma das mesmas preferidas também é bem legal essa música principalmente a transição que faz ali no cenário de fundo um hit da música bem legal eu tava isso aí é pra quem não sabe isso aí é a minha primeira tentativa de eu tava tipo minha primeira tentativa no caso de ir pra um cc e eu acabei conseguindo só que por causa disso também vai ter muita morte besta né eu tava meio desviando um pouco as cegas eu tava meio que descobrindo na hora como que o jogo é eu acho que muitas vezes eu eu ficava usando bomba eu ficava me jogando em cima de alguns tiros nessa fase ainda não na próxima vai ter uma arte bem besta eu não sei onde os inimigos vão estar ou qual vai ser os ataques do boss eu tenho que descobrir tudo na hora felizmente eu tenho uma leve memória na época que eu há um bom tempo atrás que eu joguei esse negócio no easy e não consegui um cc porque eu era muito ruim então eu tenho algumas memórias de alguns ataques ainda mas nem tudo a maioria eu podia tudo adivinhar e eu nunca joguei pra fazer um cc no normal então também é bem a cegas o negócio é esse jogo dá bastante vida também acho que ele dá bastante, bastante vida no caso ele dá extends baseado na sua pontuação né acho que é de 20 em 20 milhões por aí mas eu acho que os últimos extends demoram um pouquinho mais e os boss as vezes dão os extends de graça né eles dropam a vida ali e o terceiro e o quinto boss que vão derrubar uma vida extra se você não morrer também os seus pontos são multiplicados quando você destrói o sub boss ou o golf o seu multiplicador é maior mas não estou jogando por pontuação eu só quero os extends mesmo e esse jogo até que eu acho legal esse sistema de chain como sistema de pontuação então talvez esse fosse um jogo que eu jogasse por pontuação se eu já não tivesse outros jogos que eu estou jogando mas era um jogo interessante eu gosto de sistema de chain que é bem simples assim sem muita frescura no meio né não que tenha problema ter esse monte de coisa no meio é legal também mas o sistema de chain é legal porque você não precisa pensar muito é só você falar bom matar tal inimigo e tentar matar o outro o mais rápido possível né tem muito que pensar só quando você começa a jogar por recordes altos aí a gente começa a pensar mesmo se quiser só jogar só para pegar uma pontuação básica é bem simples nesse caso minha pontuação provavelmente vai ser bem lixo porque além de eu morrer eu não tenho ideia dos inimigos on time nem nada nisso então eu não vou fazer uma pontuação maior eu não jogo esse jogo por pontuação não agora essa música é muito legal também essa fase também é legal porque ela tem esse background de cachoeira esse cenário de fundo bem legal nesse caso eu fiquei preso ali eu dei a volta ali por cima porque eu não fui engurralada essas estrelinhas pequenas são traiçoeira porque é tipo eu prefiro que o tiro seja um pouco maior do que quando o tiro é super pequeno daquele jeito porque quando é pequeno daquele jeito às vezes você pode esbarrar você pode acabar esbarrando porque você não conseguiu ver muito bem onde estava é muito pequenininho esses tiros aí às vezes você pode esbarrar você pensa que é tipo só a coisinha do cenário você esbarra nele e você morre mesmo que tenha muito problema aí nesse jogo acho que a visibilidade daquele tiro pequenininho é um ataque boa esse sub boss aí ele espalha o tiro como se estivesse jogando um monte de coisa aleatória na tela e começa a vomitar você esse monte de coisa pelo menos pelo menos é lerdo pra caramba os tiros de boa acho que agora que eu vou morrer agora eu vou acelerar e indireçar um tiro não, ainda não vai chegar minha morte eu to indo bem mas quando começa a morrer é uma decadência só é meio triste de se ver essa parte da Cachoeira Vermelha ele começa a ver uns pássaros lá eles vem de uma parte que os quatro não começam a ver um pontão no espaço aí começa a ficar tenso essa parte essa parte praticamente é um labirinto né tem que navegar e matar aqueles aqueles bichos lá em cima o mais errado possível não é muito difícil agora quando começa a ter os pássaros aí complica os pássaros os jogos tiram numa velocidade diferente desse tirinho pequeno que é na verdade é bem lerdo também mas as vezes pode acho que eu vou morrer agora por aí ok né lembrava eu vou morrer nessa dose então mas eu lembro que eu morria no nível 4 morri, é falei que era uma morte besta eu poderia ter desviado daquilo mas eu fiquei parado não sei porque que eu fiquei parado mas acho que era muito muito simples desviar daquilo esse daí também padrão simples que eu vou apanhar ai caramba essa tristeza pior que quando eu comecei a morrer eu comecei a ficar nervoso né meia ai começou a decair né comecei a morrer eu fiquei morri mais algumas vezes ainda nessa batalha os padrões desses voos são bem simples mas acho que é a simplicidade deles que me me ferrou aí eu estava começando a ficar confiante demais que eles não iam me atingir Os tiros estavam indo bem devagar, falei, beleza, eles vão demorar um pouco pra chegar... Opa, não, ele já me acertou. Esse daí eu acho que é só time out mesmo, não tem nem como matar esse bicho aí. Morri de novo, olha aí, só as mortes deles. Vê que também meu poder já caiu, né, então valeria muito mais a pena se eu tivesse usado ele como bomba. Mas dá pra recuperar bastante, né, tipo, eu recupero o quê? 3? 3 de poder que é bastante, tipo, eu morro e ganho 3 bombas automaticamente. E isso é coisa pra caramba. Toda vez que eu morro e ganhar 3 bombas é bastante. Enfim, depois dessa batalha vergonhosa aí, vai ter um nível 5 um pouco menos vergonhoso, mas vai ser bem ruim ainda. Então, se preparem. Deixa eu ver aí, é uma tosqueira só. A gameplay é pura tosquiça. Eu sempre tô tentando matar os bichos rápido, porque eu não sei o que eles vão fazer direito. Eu sei que os tiros nesse jogo eles são lerdo, então eu não tenho que me preocupar muito em matar eles tão rápido assim. Mas é bom matar de qualquer jeito quanto antes, porque eles acumulam tiro na tela. E é sempre bom. Os inimigos nunca vêm numa posição muito tenebrosa. Pelo menos eu senti que eles sempre vêm de uma forma que dá pra você acertar eles antes deles te acertarem, né. Mesmo você não sabendo onde eles vão spawnar. Os inimigos geralmente sempre aparecem do topo da tela. Ou eles vêm do lado, mas ainda assim eles aparecem lá no topo, né. O bosta é um padrão bem esquisito, porque os tiros dele fazem uma curva. Mas aí no caso é uma versão bem devagarzinha, que acumula bastante na tela. Ele já tá morto antes de conseguir acertar. Aí ele já me deu uma vida também. Eu morri pra caramba, mas eu tô com três vidas ainda pra ver, né. Que é tipo, bastante. Bastante vidas. Acho que ele dá... Pelo que eu li na wiki lá do Sinatra, ele dá oito vidas nesse jogo. O que é bastante. Se você pegar todos os extents, ele dá oito vidas. Não é tão difícil assim, né. O sistema de desmontação do jogo, mesmo se você não entender ele, dá pra você pegar bastante ponto. Os bichos aí que jogam cortina, mas não são perigosos não. Esse boss eu acho que ele é o primeiro boss que eu diria que é a morte besta. Ele é o primeiro boss desse jogo que realmente tá com os padrão que eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção. Antes eu tava prestando atenção também, mas dá pra ver que eu tava morrendo que nem um imbecil, né. Depois que eu comecei a ter essas mortes mais besta aí. Aí... Aí daí... Teve que mudar meu jogo aí. Teve que tomar uma atitude mais séria conforme o jogo tá ficando mais difícil. E aí... Ele começa... O padrão dele é bem fácil, mas... Mas tem algo nele que tipo, quando ele intercala que... Pode começar a te atrapalhar. Esse aí, esse aí, esse aí é um padrão legal. Aquele... Que tem esses... Parece esse corredor aí. Parece o... De novo, tipo, sei lá. Parece... Essa fase, sei lá, não sei porque me lembra Ketsui. Esse padrão também me lembra, sei lá, algum do Ketsui. Deve ser algo ali, algo similar. É possível que... Eu tô imaginando coisa. Nossa, tira um minuto devagar aí. Tira devagar, então, até... Até ele ir pro... Até ele tentar atacar a segunda rodada daquilo ali, eu já... Eu já passei... Eu já matei aquela parte dele. É, esse... Esse aí, ele é... Ele dá um espacinho pequenininho pra passar ali. Eu não sei, eu fiquei com medo ali, então eu usei bomba. Eu não queria mais vacilar. Mas... Vai vir... Última fase agora. Nível 6. Ele é o nível mais curto, mas ele é o nível mais difícil do jogo também. Então... Tomar cuidado com isso. Porque... O bicho... Vem jogando o tiro e ele vem... Sem parar. Só que é bem rápido a fase. Então... É só... Só aguentar... Um pouco. Nesse caso aí, eu devia ter ficado só de um lado, sem também eliminar os bichos ali. Pra não causar problemas aí, né. Tudo bem. Eu usei bastante bomba aí, sem me preocupar muito. E... O jogo tá me dando bastante... Bastante item de... Porta também ali. Aí, eu já tô no poder máximo de novo, então... Valeu a pena usar as bombas ali. E... Ah, é. Dá pra perceber também que a bomba desse jogo é fraca, né. É bem fraca. Tipo, ele tem esse negócio de... De consumir poder, mas a bomba é fraquinha. Ela nem limpa até o lado inteiro. Então... Tem... Tem esse lado também. Tem bastante bomba, mas... Ela é fraca. E esse é o último boss. Já. Só que a batalha dele é bem grande. É bem extenso. Esse aí é o corredor... O corredor da morte aí. Que fecha nesse corredor pra ter pra gente matar. Só usar bomba mesmo. E se não... Eu tô... Eu vou usar bastante a bomba desse... Nesse boss aí. Não vou... Dar muita chance pra ele, não. Esse negócio aqui, tipo... O boss... Engraça que ele... Ele abre uns canhão ali em cima. Começa a tirar isso aí. Eu fiz errado ali, né. Tipo, era pra mim ir um pouco mais devagar. Esse aí é... Esse aí é... Esse aí é... Desgraçado esse padrão aí. Porque ele... Ele vem rápido com tudo e depois ele se transforma em outro tiro. E fica devagar. Pô... Meu cérebro demorou um pouco pra processar o que tava acontecendo aí. O negócio vem rápido e depois ele... Vai bem devagar. Sacanagem aquilo ali. Não, eu tô usando bomba pra caramba. Não tô... Tô vacilando aí, não. Que eu... Eu tava no último boss já. Beleza. Eu vou... Acho que provavelmente eu consegui um CC. Então, vamos lá. Vamos... Vamos perder... Não. A chance não. Esse... Nossa. Esse ataque é chato pra caramba. Não porque ele é difícil, mas só porque ele demora demais. O boss ele fica... Invisível. Ele taca três tipos diferentes. Ele taca aquele das esferas, esse da faca. E depois esse aí das esferas verde aí. Esse da esfera verde é o mais fácil de todos. Esse das esferas gigante é... Tem um espaço bem óbvio na verdade aí pra ele. Esse da faca é basicamente só ir pra um lado e tomar... Só prestar atenção na faca roxa mesmo. E aí é só ir pro lado bem devagar. Que... Que vai acabar... Desviando... De tudo. É um caminho bem óbvio. Aí que tá o problema né. Que demora. Que demora. Que ele te tira da frente dele. E você não consegue dar dano. Olha que miserável. Fácil. Só que demorado né. Parece que o objetivo disso aí é... Tentar te fazer perder a concentração. Ou te forçar a usar alguma boa pra você acelerar as coisas. Mas eu consegui. Tinha que aguentar ter um pouco de paciência ali. Deve ter um jeito mais rápido de fazer aquilo ali. Mas eu não arrisquei não. Não queria arriscar nada. Pra aprender isso aí. Então... Só... Lasca a bomba mesmo do bicho. Acho que esse é o último ataque do boss. É. Esse é o último ataque. Esse ataque é... Esse ataque é bem interessante. Porque ele é tipo um teste de resistência. Ele demora bastante também. E... Os tiros eles... Vem num... Eles não são tão fáceis assim também. De viar. Não são super difíceis. Mas não são tão fáceis também. No começo é fácil. Mas conforme ele vai demorando mais. Parece que vai ficando mais difícil. Mas... É mais por causa que... Tipo... Você fica tanto tempo. Tendo que desviar. Tipo... Ele... Você começa a perder um pouco a concentração. E eu acho que... Se não me engano. A bomba não faz nada. Nesse último ataque. A bomba simplesmente não dá dano nele. Não que... Acho que a bomba ia dar dano de qualquer jeito. Porque... A bomba é... Bem fraca mesmo. Ela nem atinge a tela inteira. Então... É... Ali é... Ali é só resistir o máximo possível. Acho que ele... Esse ataque demorou ainda mais. Por causa que eu tô... Sem nenhum poder ali. Tipo... Só tô com... Dois poder. Oh... Esse aí é um teste de resistência. É... 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 Foi mais intenso do que parece. Porque... Eu tava concentrado pra não ser acertado. Porque mesmo depois que o boss morre. Você pode ser atingido ainda. Então... Eu... Queria... Ficar... Ficar concentrado até o último segundo. Do jogo. E é isso aí. Um CC aí. Tá aí. E nem... Nem foi por perto. Porque tipo... Eu sobrou duas vidas ainda. Então... Então... Eu... Eu... Até que... Sobrevivi bem a esse... Não sei se é... Não que fosse muito difícil também. Torro no normal não é... Não é lá aquelas coisas, né. Enfim... Ah é. No caso... Vocês estão vendo o final pela primeira vez. Provavelmente tem um replay de Torro meu. Porque... É... Eu... Gravei isso aí com... Com OBS. Em vez de... É... Pegar do replay do jogo. Que eu ouvi falar que o replay do jogo... O negócio é meio... Bugado, né. É tipo o Diffel Castle também. Que eu filmei o bagulho. Porque... O replay é bugado. Então... Eu... Só gravei direto. Então... É isso aí. Esse jogo é bem mais divertido do que eu... Esperava que ele fosse ser. Pra falar a verdade. Eu ia jogar ele... Só pra pegar um CC dele. Porque... Queria ficar mais familiar com essa série. Mas... Acabou que eu... Esse... Foi bem divertido. Foi bem divertido. Achava que os... Os mais divertidos eram os... Primeiros. Mas... Tipo... Não. Acho que... Esse 10 é bem divertido pra mim. Então... É... Eu vou... Jogar mais dessa série também. Eu eventualmente vou jogar todos da série. Então... Não se preocupe. Se você acha que eu... Você acha que tipo... Você precisa pedir pra mim jogar algum jogo da série. Nem precisa. Porque... Eu vou jogar eventualmente. A gente... Mas é isso aí. Pegar todo mundo que assistiu aí também, né? E aliás... Não, pera. Ainda não acabou o... O replay. Eu vou deixar o replay até o final. Que legal. Ok... Vai ter... Eu colocando o nome aí, né? Como tem bastante espaço. Bora aproveitar pra colocar... Pra colocar o máximo que ele entra que... Que entra aí. Eu acho que é um replay aí. Porque eu não tenho nenhuma ideia do que era aquilo ali. Tá aí. Então é isso aí. Cuidado todo mundo que assistiu. É isso. Agora sim. Falou, viu? Tá dando replay já, né? Falou.